Laiá Laiá Também, entre nós dois um grande amor nasceu O meu coração se apaixonou pelo teu Agora eu não quero te perder Você gostou de mim, eu gostei de você O que fazer? Você olhou, eu olhei também Você sorriu, eu sorri também Entre nós dois um grande amor nasceu O meu coração se apaixonou pelo teu Agora eu não quero te perder Você gostou de mim, eu gostei de você O que fazer? Você olhou, eu olhei também Você sorriu, eu sorri também Entre nós dois um grande amor nasceu O meu coração se apaixonou pelo teu Agora eu não quero te perder Você gostou de mim, eu gostei de você Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL